E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfirio, sou professor de filosofia, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o filósofo empirista moderno John Locke, mais especificamente sobre a sua teoria do conhecimento. Pessoal, John Locke foi um filósofo que pegou na modernidade um gancho de Aristóteles para trazer para os modernos a questão do empirismo da filosofia. A gente está falando aqui de uma teoria do conhecimento, ou seja, de como é possível obter conhecimento, esse ramo da filosofia chamado teoria do conhecimento, ou epistemologia, vai estudar isso mesmo, como que o ser humano conhece as coisas, como que se dá o conhecimento dentro da cabeça humana. Locke vai pegar, ele vai trazer uma nova roupagem para o empirismo, que já existia ali desde Aristóteles dentro da filosofia. Mas ele vai escrever um livro, que é esse aqui, o Ensaio sobre Entendimento Humano, e nesse livro ele vai trazer, vai ser o primeiro grande livro da modernidade sobre o empirismo. Ele vai trazer ali uma nova concepção mais detalhada sobre o que seria a teoria do conhecimento empirista. E além disso, Locke vai influenciar também a teoria de outros empiristas posteriores, como Berkeley e David Hume. Pessoal, John Locke é extremamente contra a tese inatista de René Descartes, para quem as ideias, elas são, as ideias, o conhecimento são previamente impressos na nossa mente. Ele chamava ali de alma, mas a gente pode entender isso como mente. A teoria inatista vai falar isso, ela vai falar que o ser humano já vai nascer com o conhecimento inato, é inato a todos o conhecimento racional. Só que alguns vão fazer uso dele, outros não. Para o John Locke não existe isso. Para o John Locke, as ideias, elas são obtidas através da experiência, tá? Por isso que ele é chamado de um filósofo empirista. Por isso que a sua teoria do conhecimento é uma teoria empírica. Porque o conhecimento, ele só é obtido através das experiências empíricas, que são as nossas experiências práticas que nós obtemos através da sensação. Para corroborar a sua tese, Locke vai falar, por exemplo, que crianças não têm um conhecimento prévio, né, ideias inatas, ideias que os adultos têm sobre coisas que, segundo eles, são convenções, por exemplo. Então, a criança, ela não vai, se a criança, né, que é um ser humano ali, pequeno, que ainda não passou por tantas experiências, ele não tem esse conhecimento, então, isso para o Locke é prova de que o conhecimento, ele é obtido através da experiência, tá? E aí, por isso, ele vai dizer, por exemplo, que o homem é uma tábula rasa. O que significa isso? Significa dizer, tábula rasa, só para lembrar aqui, é como se fosse uma folha em branco, né? Significa dizer que o homem, ele é essa folha em branco, esse papel em branco, que vai sendo, aos poucos, escrito, né, que vai sendo preenchido. De acordo com o quê? De acordo com a vivência, com a experiência. Dessa maneira, né, tomando por base essa tese de que o conhecimento, ele é obtido através da experiência, então, a extensão da experiência é também a extensão dos meus conhecimentos. Por quê? Porque na medida em que eu conheço, na medida em que eu vivo, em que eu experimento, em que eu tenho as sensações, é que eu vou obtendo conhecimento. No livro 1, do seu ensaio sobre o entendimento humano, Locke vai dizer que nem as ideias, nem os princípios são inatos, tá? Ele vai fazer essa afirmação e ele vai explicar que tudo que nós temos, todo conhecimento que nós temos, ele é baseado no que ele chamou de assentimento geral. É como se fosse convenções, né? Todo o nosso conhecimento, ele é convencionado. Então, tudo aquilo que se entende por verdade, na verdade, foi convencionado um dia, que era verdade. E aí, a população se junta, né? Na medida em que vai criando coisas novas, em que vai fazendo, vivendo, vivenciando, enfim, construindo a sociedade, essa sociedade se junta para dizer o que é e o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, enfim. Para dar o consentimento ou assentimento geral sobre as coisas. Dessa maneira, tudo que a gente conhece, né? É fruto, na verdade, dessas convenções, então, não provam o inatismo. Pelo contrário, vai determinar que o conhecimento, ele é empírico, que ele é construído cotidianamente, que ele é construído através das vivências de cada um. E isso é interessante notar que isso também vai revelar uma espécie de caráter psicológico do conhecimento, né? Porque cada um vai ter as suas vivências, cada um vai ter a sua experiência, as suas emoções, e vai colocar aquilo, vai transformar aquilo em um sentido, tá? Então, lembrem-se disso. O que é, né? Essa noção de essência, o que é algo, é convencionado socialmente. É convencionado na prática, vamos dizer assim, para não utilizar essa palavra social, que ainda não aparece com tanta força lá no contexto de Locke. No livro 2, Locke vai falar a respeito das ideias, né? Como que essas ideias são apreendidas? Locke vai dizer que elas são apreendidas por meio da experiência, tá? Mas como que elas são formadas em nós? Bem, elas são formadas a partir de uma percepção sensorial e particular. Por exemplo, a ideia de brancura, né? Do que é branco. A gente obtém, segundo ele, através da nossa visão, que vai ali te dar um conhecimento sobre o que é branco, ou sobre o que é preto, né? Ou sobre o que é vermelho. E aí você consegue abstrair, você consegue tirar uma ideia a partir dessa primeira experiência. Também do paladar, por exemplo, você consegue tirar uma ideia do que é doce, né? Doçura, do que é amargo, amargo, do que é salgado, do que é azedo. Também, se a gente for pegar o tato, né? O outro sentido que nos fornece conhecimento. Outra sensação. A gente conhece, a gente vai entender o que é duro, o que é rígido, o que é áspero, o que é mole, etc. Então, todo esse nosso conhecimento, ele vai ser... Todas essas ideias, elas vão ser obtidas a partir desse primeiro conhecimento, dessa primeira percepção sensorial. E isso vai formar na gente, segundo Locke, as ideias simples, né? Então, vamos lembrar aqui, ó, ideias simples. Não são ainda as ideias mais complexas. São as ideias simples que nós obtemos através dessa primeira percepção. Aí a gente pode se perguntar, por exemplo, Professor, se todo o meu conhecimento é obtido através da experiência, como que eu vou conhecer, poder falar ou imaginar seres que não existem, né? Ou algo que eu nunca vi. Bem, aí, segundo Locke, vai entrar outro tipo de ideia de noção em campo, que são as ideias complexas, tá? Ele vai falar que a partir daquelas ideias simples que a gente tem, a gente pode formar, né, com um conjunto delas ali, ideias complexas. Essas ideias complexas, elas vão atuar através da nossa consciência, a nossa consciência permite, nos permite fazer esse conjunto, né, elaborar essas ideias complexas. Como, por exemplo, se você pensa na noção de Deus, né? Deus é algo que não se vê, que não se toca, que não se sente. Então, um Locke, por exemplo, ele era religioso, ou como qualquer cidadão religioso da época, ele ia pensar, não, se eu não vejo Deus, se eu não toco Deus, então eu não conheço a Deus. Aí o Locke vai falar, não, você conhece, você tem as primeiras ideias simples ali, e aí você consegue juntar, né, essas ideias e elaborar uma ideia complexa como Deus, né, ou como um ser mitológico, por exemplo, um minotauro, né, que seria ali metade homem, metade touro. Você juntou, você teve, você tem o entendimento, a ideia simples do que é um touro e do que é um homem, você junta esses dois seres, né, e aí a sua consciência consegue agir, então, formando aquela ideia complexa. E assim se dá a teoria do conhecimento, né, essa primeira parte, pelo menos, da teoria do conhecimento de Locke, que é uma teoria empirista. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula, pode curtir, compartilhar à vontade, se inscreve aí no nosso canal, pode seguir a gente aí nas redes sociais, deixe um comentário aí também se você quiser, e se tiver alguma dúvida sobre o assunto, acesse os links que estão aqui na nossa descrição do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho